Passando aqui pela nossa esteira de produção na nossa indústria, apresentar para vocês essa sandália anabela feminino que está saindo agora na nossa produção. Ela é feita em couro legítimo, tá? Com o couro estampa croco aqui para agregar ao visual, certo? Ela é indicada para a prevenção dos sintomas do esporão de calcânio. Tá bom pessoal? Ela tem essa cavidade aqui, ó, que vai acomodar o esporão de calcânio sem dores, prevenindo assim e melhorando a qualidade de vida das nossas consumidoras. Fora isso, ela possui, ó, o soladinho anabela, extremamente confortável, muito leve e flexível. Além de ser leve e flexível, ela é de alta durabilidade, tá pessoal? É um produto muito nobre. A tira autocolante para regulagem de altura do peito do pé, couro legítimo, nobre, hiper macio, forração em material tecnológico, tá? Pontos para massagear a sola dos pés, tá? É um produto bem completo aí, muito confortável, que irá auxiliar aí na prevenção dos sintomas do esporão de calcânio, ó. Veja a cavidade aqui, que irá acomodar o esporão sem dores. Acesse nossa loja online e conheça nossa linha completa.